Ocupo muito de mim com o meu desconhecer, sou um sujeito letrado em dicionários, não tenho que sem palavras. Pelo menos uma vez por dia me vou no Moraes ou no Viterbo, a fim de consertar a minha ignorância, mas só acrescenta. Despesas para a minha erudição tiro nos almanaques, ser ou não ser, eis a questão. Ou na porta dos cemitérios, lembra que as pose que ao poto voltarás. Ou no verso das folhinhas, conhece-te a ti mesmo. Ou na boca do povinho, coisa que não acaba no mundo, é gente besta e pau seco, etc, etc, etc. Maior que o infinito, é a encomenda. Manuel de Barros. Vale a pena ler. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se e traga mais gente. Se já foram inscritos, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E é claro, não esqueça também de conferir este outro poema. Tenha certeza que você vai gostar.